Comandante Trânsito Município Dili, Domingos Sarmento Gama, afirma falta equipamentos, testes alcohólicos, difícil ato detecta em consumo de alcoóol ou de utiliza transportes. Comandante Trânsito Município Dili, Inspetor Domingos Sarmento Gama Hateteng, da Labarac acontece acidente e a capital Dili. Resulta cidadão baluncanec no mate tambalano. Ato detecta cidadão com condição lá no uso de viaturas, precisa equipamentos, testes alcohólicos, rode apoio para serviço diária Polícia Trânsito União. Inspetor Domingos Sarmento Gama, afirma no dar comandante Trânsito, ato ona proposta para o Comando Geral, ato soça equipamentos, testes alcohólicos rua para Polícia Trânsito Município Dili, mas bem-vindo a resposta. O relatório está sendo parte de infração meniniana e a semana cotoc, dia 9 até dia 15, e a infração atosida ou alnúrgica. A infração atosida ou alnúrgica, está prendendo, evidência atosida, sanórdugica em lima. Atosida sanórdugica em lima, motor ou careta, a motocá atosida sanórdugica em lima. Motor ou alnúrgica em lima, motor ou alnúrgica em lima. A motocá atosida, motor ou alnúrgica em lima. Atos 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 nulú, dólar americano. Em namribo, um patratus tiga pul dólar, e é dólar americano. Domingos Gama relata, antes de polícia trânsito município dele, e a ono equipamento teste alcoólicas rua, nebe apoio, se segurança, polícia, Nações Unidas, um pol, ba serviço diária, maiba equipamento, siracné, a todo o na. Isabel Freitas, Miguel da Costa, ba, RTTL.